Oi, eu sou a Patrícia Bartuíra, eu sou da Fleshman Hiller Brasil. Essa foi a minha primeira edição como jurada em Cannes. Foi uma experiência extremamente enriquecedora, foram dias de muito trabalho, muitos filmes, assistir várias vezes o mesmo conteúdo, pesquisar muito sobre os resultados obtidos em cada um e um júri extremamente respeitoso. Então, era um grupo pequeno, diferente dos outros anos, a gente tinha 10 pessoas na sala, bem variado, de vários países do mundo, onde a gente conseguiu discutir efetivamente as nuances de cada case, as especificidades de cada país, como isso trouxe, fazer sentido naquele case ou não, especialmente para nós brasileiros, nós temos as nossas jabuticabas, então, lutei bastante pelos cases brasileiros aqui. Este ano, o Grand Prix escolhido foi bastante debatido, ele não foi um Grand Prix óbvio, foram mais ou menos umas 3 horas de discussão entre o que estava entre Silver, Gold, para chegar até o Grand Prix. E ele foi escolhido por dar voz a algo que normalmente não teria como falar por si só. Então, uma ilha de lixo no meio do oceano passa a ter sua própria voz e passa a mostrar como ela é grande, como ela é relevante e ela realmente passa a estar no mapa a partir de agora. Eles usaram todas as disciplinas de PR, isso é muito, muito importante. Eles usaram relações governamentais, eles usaram o tradicional release, eles usaram influenciadores e outras ferramentas para conseguir atingir o objetivo, que é chamar a atenção e, no final de tudo, gerar uma mudança de comportamento de todo mundo, globalmente, para reduzir a questão do lixo nos oceanos. Os brasileiros são sempre a destaque por aqui. Pelo que eu ouvi, quem já teve aqui anos passados me disse que os brasileiros estão sempre entre os melhores e são muito ovacionados. Nós tivemos aí seis cases brasileiros que ganharam medalha. O case brasileiro que mais ganhou medalha, e eu posso até dizer, ele ficou lá em cima, brigando centímetro a centímetro com o Tres Island Airlines, foi o da Coca. Essa Coca não é Fanta, porque a Coca-Cola, o assunto tem a ver com a marca, a questão de ser uma expressão pejorativa no Brasil, e eles utilizarem isso para mudar a consciência, mudar a discussão em todas as plataformas, foi extremamente rico. O humor brasileiro sempre é muito valorizado, então a audiência, no geral, espera que as peças brasileiras tenham um humor refinado. E a questão de ser um tema extremamente relevante, que é a questão da diversidade, do LGBT, da aceitação, também ajudou muito a esse case ficar em destaque neste ano. Os trabalhos que entraram agora nessa edição de 2018 trouxeram tendências muito claras de superação das tal das unconscious bias, então dos nossos preconceitos escondidos aí por trás da nossa mente. Trouxe também uma variedade bastante grande de casos onde se falava, Então a questão da diversidade, a questão de gênero, se falou muito de mulher, principalmente em mercados onde a cultura é de desvalorização da mulher, então não se fala mais, isso não apareceu nos cases mais anglo-saxões, apareceu muito nos cases que vêm do Oriente Médio, onde a cultura lá ainda é muito raigada da discriminação contra a mulher, o que faz todo sentido. Então é uma evolução do que já vinha acontecendo nos anos anteriores. O que começa a aparecer para os próximos anos? A questão da população mundial envelhecendo. Então você tem que ter uma preocupação em como as marcas vão lidar com essa população que tem uma expectativa de vida crescente, um poder aquisitivo maior e que vai precisar se relacionar e também vai ter necessidades físicas diferentes. Também vem aí uma outra tendência também bastante importante, que é a questão das causas relacionadas às marcas. Então cada marca tem que achar a sua própria causa, tem que achar a sua própria essência, para depois assumir alguma causa e depois se colocar em algum momento. Então nós vimos algumas discussões onde se falava de uma marca falando sobre 3, 4, 5 assuntos diferentes. E aí você fala, mas o que eles querem da vida? Qual a essência da marca deles? Então isso não é mais aceito. Simplesmente ter uma marca associando o seu nome a uma causa sem a menor relevância, não faz mais sentido, isso não leva a nenhum Grand Prix, não leva a discussão e não leva a mudança de comportamento, que é o que a gente quer compriar. que é o que a gente quer 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 que a